Daphne Bergen Tô juntando até o troquinho do pão Juntando as moedinhas que acho no chão Tudo isso por você Tudo isso pra te ver Só não te dou o mundo porque meu mundo é você E se eu te der o mundo como é que eu vou viver? Se ele é você E só pra te ver Eu quero meu caprinho pra eu pagar o zão Agora tu é dono do meu coração, menino E só pra te ver Eu quebro meu caprinho pra eu pagar o zão Agora tu é dono do meu coração, menino Oh menino Oh menino Oh menino Só não te dou o mundo porque meu mundo é você E se eu te dou o meu caprinho pra eu pagar o zão Agora tu é dono do meu coração, menino E só pra te ver E só pra te ver Eu quebro meu caprinho pra eu quebro meu caprinho pra eu pagar o zão Agora eu quebro meu caprinho pra eu pagar o zão Agora tu é dono do meu coração, menino Oh menino Oh menino Oh menino Eu quebro meu caprinho pra eu pagar o zão Eu quebro meu caprinho pra eu pagar o zão Eu quebro meu caprinho pra eu pagar o zão Obrigado.